E os mares se desprenderam de seus berços. E as dores do parto continuam. Novo terremoto abala a Indonésia e causa tsunami costeiro. Cenas do terremoto, do tsunami e como ficou a ilha após a sua passagem. Eu sou o Marcelo e sejam bem-vindos ao DeTudo, seu canal de teorias, curiosidades e notícias. Se você não está inscrito aqui ainda, já clica nesse botãozinho vermelho que tem aqui embaixo para dar aquela força para o canal, para ajudar o canal a crescer. E não esquece, aciona o sino de notificação para não perder nenhum dos vídeos, beleza? Então, bora que notícia! Terremoto de 7.5 atinge a Indonésia e causa tsunami. Bom, antes de eu continuar, quero dizer que eu sempre cito as dores do parto, pois está no livro das revelações e podemos interpretar sendo a mãe terra. No próximo vídeo, vou tratar um pouco mais sobre esse assunto, com relação à mudança dos polos magnéticos e das estações que estão mudando e a maioria de nós não está percebendo. Gostaria também de lembrar que o canal agora tem um e-mail para contato. E caso vocês queiram sugerir alguma matéria, mandar alguma imagem ou vídeo, o e-mail está na descrição. Lembrando, não esqueçam de enviar o seu nome e o local onde vivem, pois caso eu use em algum vídeo, os créditos serão dados, beleza? Beleza? Dito isso, vários terremotos atingem a Indonésia. Bem, mais de 10 terremotos atingiram a Indonésia nesta sexta-feira, dia 28 do 9, como mostram essas imagens de monitoramento. Contudo, um grande terremoto de magnitude de 7.5 na escala Richter atingiu a costa do país, gerando um tsunami na ilha de Sulawesi, que fica ao centro do país. O momento em que essa onda gigante engoliu parte da ilha foi gravado e postado nas redes sociais. O vídeo a seguir vai mostrar para vocês aí o terremoto, o momento do terremoto, o tsunami atingindo a ilha e depois a destruição causada por esses abalos. Bem, acompanhe o vídeo aí que o negócio está feio por lá, tem muita gente que ainda está desaparecida e os terremotos continuam. Se você gostar, deixa teu like, compartilha e não esquece, se inscreve aqui no canal, beleza? Um grande abraço, espero vocês no próximo vídeo. Eu fui! Um grande abraço, deixa teu like, compartilha e não esquece, se inscreve aqui no canal, e não esquece, se inscreve aqui no canal e não esquece, se inscreve aqui no canal, e não esquece, se inscreve aqui no canal, e não esquece, se inscreve aqui no canal, Alhamdulillah 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 Gempa barusan terjadi Tanggal 28 September Pas mau sholat maghrib Ya Allah Ya Rahman Saya Muarif Abbas Gempa terjadi Gempa-gempa-gempa Alhamdulillah 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 Alhamdulillah